Bom dia, amigos do canal, muito obrigado pelos seguidores, muito obrigado, Miro, gente, estou trazendo hoje o resultado da Loto Fácil, como a gente está seguindo, como vocês todos sabem, gente, até também fizemos 11 pontos, gente, o resultado do concurso 2549, de quinta-feira foi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 25, aí os números não sorteados, que é o 3, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 23, aí eu peguei uma previsão aí de 5 números assim mais bonitos, que são aqueles que costumam estar vindo sempre e às vezes dá os outros, mas, gente, é o 1, 2, 16, 19 e 25, então o palpite para o concurso 2550 de sábado, né, gente, dia 18, hoje, é 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 e 25, e hoje, gente, não cabe ainda, mas curte e compartilhe aí, gente, e comente para dar uma foto para a gente aí, então, aquela frase muito bonita, que não é velha, é nova, foi eu, é da minha própria autoria, o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, gente, então vou pedir a vocês aí que curtem, compartilhem, gente, comentem aí, me ajudem se você tem alguma ideia aí, porque eu posso estar aqui colocando na minha tabela, para que eu possa estar atualizando, isso é para todos nós, né, gente, para todos nós, no fim das contas, é para todos nós, então, gente, se você tem uma ideia aí, coloca nos comentários, ô Carlos, ô Carlos, por que você não faz isso aqui, ó, aí, gente, isso vai ser um prazer estar ouvindo, estudando e quem sabe até usando aí o palpite de cada um, e um palpite de cada um, a gente pode chegar aí em alguma coisa, né, gente, e já estamos chegando somente com o meu, então, fizemos aí 11 pontos, dia 17, que foi ontem, sexta-feira, 11 pontos, então, eu aguardo aí o palpite de todos vocês, mais jovens, não deixem de jogar, gente, porque depois chorar não adianta, tá, gente, não adianta chorar, porque o leite derramado, não tem como muito carambê, não, né, então, é isso aí, gente, o jogo para onde é esse, dia 18, aí, o jogo muito bonito, então, olha para você ver que sequência, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 e 25, então, obrigado, um ótimo dia, muitas beijas, um ótimo, maravilhoso final de semana, um ótimo feriado aí, que Deus abençoe a todos vocês, a gente falou aí, o grande amigo de todos vocês aí, o Carlos Reira.